E no vídeo de hoje, vamos passar o dia todo algemar, mas só tem um problema, mano Ah, a gente não vê algema Vamos atrás da algema pra gente poder começar o vídeo Então vamos lá atravessar o gênero Vai dar certo, vamos achar Desce a escada, desce a escada, desce a escada Como é que faz o vídeo sem algema? E se nós não achar? E aí? Se nós não achar algema, a gente vai ter que amarrar, mano Uma corda na nossa mão aqui e ficar o dia todo amarrado No lugar de algemado vai ser amarrado pra sempre Tá pra nascer o dia que essa menina sai e não esquece uma coisa, meu Deus do céu E ela esqueceu, escolhido do nariz Pode isso, Brasil? Existe uma pessoa tão leve quanto essa? Acho que não, né? Quem foi, mano? O quê? Parabéns, viu? Leva os dois, vai que tu esquece um Já tem outro reserva, tu é, mano? Duvido se não vai esquecer um em algum lugar Que rola pra sempre nessa casa dela Vamos embora, mano, pelo amor de Deus, tem que achar essa algema aí Partiu, né? Só vamos Deu certo, tudo na mão Lá vem a bonita lá em cima Não é possível que ela tenha esquecido alguma coisa, Jane Não Já lembra aí, mano Oi? Só a minha dignidade Só a dignidade? Muito bom Isso daí todo mundo já esqueceu Também já não sei nem onde a minha tá E agora vamos lá procurar essa algema, né? Que hoje vou passar o dia todo algemada com essa chata aqui, né? Hum, chata Bora, partiu, gente Mano, então, a gente conseguiu achar a algema aqui finalmente, né? Olha aí o que ia ter A gente achou essa algema aqui Eu acho que dá pra ir pra gente ver, né? Não, não tem que abrir, não tem que ter chave Bom, essa aqui tá de boa, olha só, né? E é isso, vai ser o vídeo aí o dia todo trancado com essa chata aqui, né? Bora, bora A gente tá indo agora pra casa da mãe dela Pra ela fazer o que, Jane? Amarrar as algemas no nosso braço A chave vai ficar com a minha mãe Que é pra mim passar o dia algemado com ela, né? Então a gente vai lá e só vai voltar quando for pra soltar, mano A chave vai ficar com ela lá pra sempre, né, Jane? É, pra sempre Já estamos chegando Nem sei se ela tá lá, na verdade, mas acho que ela tá Vamos pedir pra ela prender as algemas no nosso braço Chegamos aqui na casa da bonita Olha lá Tem uma missão pra senhora Segura aí Eu vou passar o dia todo algemado com a sua filha A senhora vai algemar nós Olha alge... O cara tá Vai algemar nós aqui, ó Vou passar o dia todo algemado Cagar e peidar todo mundo Olha aí Tinha coragem, Errinho, de ficar algemado com a pessoa o dia todo? Sei Não sei Como é que é? Vai passar 24 horas ou não é? É, o dia todo algemado Já apertou? Se essa chave não funciona, fica preso? Não, deu um brilhinho A gente vai voltar aqui só pra se soltar com a senhora É o nosso xerife hoje Nosso xerife é a mãe da Edith Essa responsabilidade é toda sua Receba O quê? Já pode algemar nós já, olha Mas dá certo Eita, já foi o meu Tá apertando a olho É, deixou... Ó, já foi o do Anitta Já, já... Agora tá com a saudadinha aqui, né Agora é em mim Ei, como é que... Como é que é, Perny? Qual o lado? Tem pelo outro lado Tem pelo outro lado Seu lado esquerdo Eita, bagateira E agora? Não, ela tá trancada, ó E aí? E aí, estamos aí O dia todo Acorre para Meu Jesus O que que você vem a dizer? Pra sempre, né Só vamos, né A chave tá com ela, olha Mostra aí a chave pra ele Pronto, mano Ela que vai soltar nós Xerife, mãe da Edith Tá apertando mais É porque você tá mexendo Ela tá mexendo aqui Tá apertando mais pra... Não, eu apertei bem aqui, ó Tá, não, não Não aperta não, mulher Tá doida, é? Pronto Partiu, então, né E vai entrar no carro Tá, puxa Gente, vai entrar no carro Vai entrar no carro Não, eu vou ter que entrar por aqui, né É Gente Eita, Jesus amado Eita, glória Eita, glória Eita Gente, os dois algemados Pra dirigir o carro Pra sair o dia todo dia algemado Tem esse negócio Que bom que vai ficar no carro? Tá bem gostosinho, né Eu quero saber Tchau 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 Partiu Partiu, gente Ó, algemado pra sempre Algemado Agora ferrou, mano E agora? Agora não tem mais jeito E agora Tamo lascado Algemado Sofrimento, olha Meu Deus Olha esse sofrimento Como é que eu vou aguentar Essa peça aí Colada comigo? Tudo que tem Eu que tenho que te aguentar, meu filho Eu pedi Mandar uma segurada Tem que passar por aqui Agora Ai, que... Bora, meu filho Meu Deus do céu, mano A vida não é um morango, não Ai, meu Deus do céu Saímos Verdade, cantou Verdade, cantou Saímos dentro de cá Não, 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 não A chave Putz, velho Tu me esqueceu A chave dentro do carro, não, né Tinha que ser, mano Ai, que... Gravou isso? Pegou o chifre ali Pronto, pegou a chavinha Ai, meu Deus Sabe a minha cadena E é isso, mano Estamos aqui agora, né Com vergonha Tá com vergonha Mano, e a chave ficou com a mãe dela Ai, não pode assim que vai Foi mal, foi mal Porque é ferro Cara, dói Eu esqueci E a chave ficou lá com a mãe dela Agora só como nós terminar aqui O dia todo Que a gente vai lá destrancar Gente, pegou aqui o celular Porque ele pegou a chave agora pra abrir Estamos indo aqui pra casa Pra pegar a porta Vamos passear com ele Agora eu vou amarrar a Paula aqui Ai, por que? Deus Para, Paula Felicidade é essa, hein, mano A liberdade cantou pra tua É pra nós A Paulinha tá feliz Porque vai dar um rolezinho Vai cagar, vai fazer cocô Vai mijar, vai fazer pipi Vai paquerar Tamo indo lá, mano Dar um rolezinho pra Paula A Paula fica mudando de lá Derrar pro outro lado Eu tô com esse aqui, ó Resumão pra vocês O Apolo não quis cagar Tá um sol quente Um sol quente do caralho Nosso braço já tá doendo E é isso, mano Vamos meter o pé agora Pra comer alguma coisa E o dia tá passando Eu quero que o dia passe O mais rápido possível Pra mim sofrer o menos possível E tu? Eu quero um pastel de queijo Num calor desse Um pastel de queijo Com caldo de cana? Não, com suco de laranja Eu quero um com caldo de cana Vamos lá procurar uma pastelaria Pra nós comer, né, mano? Que nós não é de ferro, não E finalmente o Apolo começou a cagar Vamos lá, o toletezinho Olha aqui, olha Tudo marcado, vocês tão vendo aí? Tudo marcado O da Jane também Gente, missão cumprida do Apolo Que ele já fez o Tchum Ele já fez o Tchá Pra entrar é assim Se não for assim, não vai Eita, desgrama Tá de boa, né, Apolo? Tu não tá algemado Com uma cachorrinha aí do lado Né, seu filho de raparinha Gente, que vem se tinha chegado Conto e olha só Chegou mesmo Tom, chegou logo Os boletos da caixa De mil conto pra tu pagar Esse vai pagar Teus adiota, mano Meu braço já tá doendo Já Tá vermelho De tão subida Você sai escada Esse ferro fica roçando Olha a chave A chave tá Tá contigo, a chave, mano Tá, tá contigo E não me diz Que tu deixou no portão Porque se eu achava no portão Ela vai nos descer Com o ferro roçando No braço de novo Olha onde tá a chave, mano Só pro pobre sofrer Só pro pobre sofrer Desce e subir escada Meu Deus do céu Porque tá Aí, ó Pronto, deixa cair de novo Tá com a mão carregada É, que aconteceu Tá com a mão melada de bosta Escorregando tudo Chegamos aqui na casa dela Já se livrando do Apolo Tá aí, olha Cara dele de safado Que adianta se livrar do Apolo E não me ligar de você Não Vem, 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 vem E agora a pior parte Que é Entrar no carro O desafio mesmo, mano Lá vamos nós Já grava daí Lá dentro eu te grava Olha a correria Olha a correria disso aqui Olha o pé ringue Não é pra pouco Isso não é pra amador não, hein Não é pra amador não Calma, pra tu não arrancar meu braço no meio Tá muito quente Agora pra fechar vai lá Trocando de celular Eu seguro Tu fecha Fechou? Abra os brindos Brindos, abra os brindos Socorro, Jesus Veste grato Gente, agora estamos indo atrás de um pastel de queijo Um calor desse Tá um calor de rachar a cabeça? Tá Mas vamos atrás de um pastel de queijo Porque nós merece, né, gente? Sem suco de laranja não dá É, não dá E é isso Partiu, bebê Tamo aí Chegamos aqui, né, mano Como sempre, algemado até a morte Eu tô com sono Tá com sono Eu tô desistindo de viver já Que essa menina é muito chata Tá com bafo ainda, mano Ela me matou ainda agora Ela vai falar assim Atravessa a porta Agora que eu tô querendo Amor de Deus Não é vida não, mano Que que eu inventou isso aqui? Eu já pedi o meu Lanchinho aqui de boa Pastelzinho Eu pedi o pastel de queijo Nossa, só fez sofrer Da de clorista Estamos assim, ó Nessa situação Vamos esperar aqui, né Pra nós poder comer, né, mano? Terminando de comer, mano Saindo daqui agora Agora partiu Arrasa, né? Sempre com ele assim, ó Tô enjoado já da cara da James Sério, na moral Tá já da minha cara? Na minha cara, não Tá já da minha cara, não? Claro que eu tô É isso, mano É a vida da chata É reclamar da unha Reclama do cabelo Reclama dos cílios Pagar conta Tem que dormir Toda hora essa menina fala Que quer dormir, mano Ela quer dormir Ela tá com sono Só o que a gente dá um sono Que sai de sono, mano Sai de dormir, oxe A vida foi feita pra viver Bebe essa vida Bebe Então, mano Eu já tava indo pra casa da James Só que eu lembrei Eu tenho que cortar meu cabelo Olha como que tá isso Não tem que ir lá no cabeleireiro Tem esse jeito aqui, ó Tem esse jeito Tá bonita Vai ter que me esperar lá, né Enquanto eu corto o cabelo E olha quem dormiu Esperando Diffin 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 E olha aqui, mano Tamo aqui na posta do ódio Ainda sofrendo com a 7 Graça no braço aqui Já deu vontade de arrancar já, não já? Já Já deu vontade de morder Vontade de arrancar E é isso, gente O que que tu tá achando, mano Desse dia comigo? Tô sendo muito chato Tá falando, né? Pra nós Olha que esse graça O povo vai pra nós Mas é isso, né? Partiu, casadadinha Gente, umas pessoas estavam olhando pra nós Aí o povo me veio aqui Para nós no carro Pedir nosso Instagram Passamos pra ele E ela morreu de vergonha lá, mano Eu fiz muita vergonha Sério, eu fiz muita vergonha Mano, a gente chegou de lá agora Aí a gente tá indo com elas Ai Meu Deus do céu Levanta tudo não, cara O que é seu foi Esse teu grito foi massa Ai, ele não puxa Meu Deus do céu E o povo olhando nós aqui no comércio O pessoal não tá entendendo nada, mano Vem nós aqui com esse negócio aqui Onde, 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 onde Vamos logo que o pessoal tá encarando muito nós Eita, tu peidou, mano Meu Deus do céu, mano É agora que ela peidou Você não quer ir no banheiro cagar, não? Feidona E o povo não para de olhar pra nós Calma, relaxa Pega um Pepsi Só pra diferenciar um pouquinho Um Pepsi Aquela fila ali Essa fila aqui, mano É de 10 volume no máximo Então tá de boa Vai ser rápido Tem muita gente não Só mais 25 pessoas 34 Não, aumentou Tem 42 agora Tem 57 89 Mano, o que acontece? A fila tá gigante Eu não vou aguentar esperar não Que esse povo tá enrolando E o povo tá olhando demais pra nós assim Olha, ele tá ficando uma situação bem constrangedora Então vamos meter o pé Deixa o salgadinho lá Vamos deixar o salgadinho aqui O povo olhando pra nós Bora, deixa logo aí Bora meter o pé Bora sair correndo aqui A gente tá igual foragem Segura aqui, mano Pra camuflar Pra ninguém perceber Que a gente tá de algema Vamos, vamos, vamos Devolver o salgadinho Olha, fila tá do tamanho do satanás Segura aí pra camuflar Ai, que bom Ai, doeu, doeu, doeu Eu tenho, eu sei Calma, calma, calma Vou arrancar meu braço No final do vídeo vou botar sem braço Tá de boa A liberdade vai cantar, bebê Não aguentamos esperar a fila, entendeu? A fila de cobra é isso Ficou o salgadinho lá, mas é isso Até que enfim conseguimos entrar no carro Ai, meu Deus do céu Eu vou ficar sem braço, é sério Até o final do vídeo eu vou estar sem braço, olha aí E aí, mano? Tô no bolso Olha como fica o meu aqui, ó Cheguei a estar roxa Já que está desgraça nesse braço aqui, mano Tá maluco E tu quase é pra te jogar por essa janela Que eu tô cansada já A gente quer jogar pra cima e pra baixo, mano É brincadeira, gente É brincadeira Não gostei É verdade sim, falo nele Quase no horário da gente ser livre Graças a Deus, mano Que eu já não aguento mais, mano Ficar com essa menina chata aqui Ah, tu levanta e desce a mão Tu sabe que tu vou ter que levantar também E arranca o braço dela e faz isso Mas fica mexendo Mais ele gosta da perda Então, mano Eu tava falando aqui com a Diffne Então Vamos tentar fazer aquela brincadeira Do tente não rir Com a boca cheia d'água, né? Vamos tentar fazer aí Intertenimento pra você, né, bebê? Se vocês querem Mano, tu tem que contratar alguém Pra levar essa tua louça, velho Tá doido Este menino Mas isso aí só pra quê? Tu quer pra encher? A gente sai desse grama aqui Tu quer pra encher? Nossa, tu miséria aqui Acabou já, menino Vamos pesquisar aqui Piada sem graça Não, piada curta sem graça Vamos tirar isso daqui, mano Pra não molhar, né? Já lança a primeira piada Já tem que fazer alguém O que o pato diz para a pata? Vem qua Não entendi Duas formigas se encontraram E pararam para conversar Oi, qual é seu nome? Fu Ai, a outra foi o quê? Ai, a outra foi o miga Tem graça, né? Por que o policial não usa sabão? Porque ele prefere detergente Detergente Já? Vamos lá Eu nem comecei certo Não, eu nem comecei, velho O que é um pontinho preto no avião? Uma aeromosca Uma mosquinha Ah, a aeromosca A aeromosca A aeromosca é foda Agora eu imaginei O que o álcool disse para o outro álcool? Eta noz O que é etanóis? É um álcool? Eu não sei, Lari Pai Por que você me molhou todo, hein? Eu não ia dar piada Eu ainda tava um risco, sabe? Seis e duas Seis e duas Conseguiam matar o dia todo Aqui preso com ela Nessa corrente do inferno Que eu já quero me libertar Ai, não aguento mais, senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando aqui Na casa da mãe da Jenfony Meu Deus Já não tava mais aguentando, mano Pelo amor de Deus Eu tô quase dormindo O meu que tá fechando Salva nós, pelo amor de Deus Eu já não aguento mais isso Ai Espera, amanhã Oxe, amanhã Deus me livre Eu não aguento, não A liberdade que eu tô Vai, quanto mais aperta Mais mexe Vai dar certo Vamos ficar livres agora Graças a Deus Oh, Glória Que sensação boa Livre estou Livre estou E esse foi o vídeo de hoje Finalizamos Finalmente, né gente Finalizamos A liberdade Agora ela cantou Agora a liberdade cantou Espero que vocês tenham gostado Esse conteúdo Se gostou Deixa o like Se não é inscrito no canal Já se inscreva E logo menos Estão trazendo mais conteúdo Aqui pra vocês Tamo junto Tchau